Neto, o Robson, você sabe que aquele vídeo das receitas com ovos que a gente mostrou fez o maior sucesso? Tem mais, hein? Eu encaminhei pra várias pessoas aquele vídeo e olha só, o Robson tá agradecendo por enviar essa receita dos ovos. Ficou uma delícia! Arroz com ovo e torta de arroz, olha aqui! Nossa, olha que chique! Toca do ovo, meu amigo, toca do ovo! Essa promoção aí da toca do ovo, a gente vai trazer mais aqui, na quarta ou na quinta? Na quinta, né? É! Ah, então tá, segunda-feira! Segunda-feira eu vou trazer mais receitas da toca do ovo pra você aproveitar, tá bom? Ficou gostoso mesmo, né? Nossa, ficou muito bonito! Lindo!